Bom dia, senhoras e senhores. Sextou, sexta-feira de carnaval, tá todo mundo aí doido pra poder ganhar um monte de dinheiro, gastar tudo hoje, né? Bebida, comida, festa, sexo, pelo amor de Deus. Carnaval é aquela coisa que todo mundo perde a linha, mas você e eu a gente não vai perder a linha não, cara. Porque esse mercado não tira mais a gente do sério não, tá? Mas pelo amor de Deus, gente, olha, pra quem gosta de carnaval, não vai me operar, né, no meio do baile, não vai me operar no meio da avenida, não vai beber e operar. Então, por favor, gente, trava aí o seu aplicativo da Binance, trava aí o seu aplicativo da Baby, tipo, falar em Binance, a Binance continua distribuindo dinheiro, tá? Se você não sabia dessa, ok, gente, não é uma fortuna, é umas merrequinhas aí, mas tem um link aqui na descrição do vídeo de uma promoção que a Binance fez, ela tá fazendo isso, muito pra galera conhecer o Binance Pay, tá? E eu não sei se você já ouviu falar do Binance Pay, mas é uma oportunidade que você tem, ou uma ferramenta que você tem, não é uma oportunidade, de você transferir dinheiro pra outras pessoas, né, dentro da Binance. A maioria dos ativos tem suporte pra isso. Então, às vezes você quer pagar alguma coisa pro seu coleguinha, né, depende do seu agiota, tem conta na Binance também, e aí você não precisa fazer todo o processo de mandar pela rede, você pode usar o Binance Pay. Gente, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou um cara que ganha dinheiro com a Binance, eu não ganho dinheiro com isso aí nenhum, tá ok? Não sou fomentador da Binance, tá? Eu tenho falado muito da Baybit, né, porque eu tenho tido uma segunda corretora, tem sido a Baybit, tem me satisfeito bastante. O link, caso você queira criar a sua conta na Baybit, tá aqui na descrição do vídeo, lá você consegue criar a tua conta ganhando ali um bônus, né, um cashback, um bônus, perdão, pra você entrar e já operar com esse bônus, ao invés de você ter que usar o seu rico dinheirinho, e também você tem cashback vitalício nas taxas, tá? Mas essa história da Binance eu falo muito, cara, porque eu já precisei transferir muito dinheiro daqui pra lá, de um lado pro outro, e a gente às vezes fica pagando uma taxa que irrita, né? Então o Binance Pay, ele é legal por causa disso aí, tá? E se você clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo, é o primeiro link aqui do vídeo, você entra lá e a Binance está dando de um centavo a três dólares pra você, clicar, clicar, clicar. Alguma coisa tu vai ganhar, tá, gente? É como se a gente fosse achar uma moedinha no chão aí, tá ok? Mas olha, por que que eu abri o SP500 assim hoje, né? E eu vou fazer isso com Bitcoin também, porque eu venho falando muito de VWAPS e a turma vem perguntando bastante de VWAPS, tá? Por sinal, tem uma outra coisa, né? Principalmente você que tá chegando agora, ainda não conhece o canal e tal, teve gente, comentários que eu vi, falaram assim, nossa Augusto, você fala uns treco que eu nunca ouvi falar e eu tô completamente perdido, tá? Então, se eu falar alguma coisa que de repente você não conhece, você nunca ouviu falar, comenta aqui que eu já vou te indicar o caminho pra você pegar isso aí, tá? E outra coisa, eu quero deixar uma outra coisa bem clara, que às vezes tem uns imbecis que fazem uns comentários aqui, nada disso é invenção minha, tá? Nada disso foi eu que inventei uma técnica. Os vendedores de curso viram pra você e falam assim, isso foi eu que inventei, esse indicador foi eu que construí, essa técnica é minha, aí vem com aqueles nomes, né? O Escudo Negro, né? O Escudo Prata, sei lá o nome que os caras dão aí, qual que é o nome? Um outro lá, é... Tendência Perfeita, né? Tendência Perfeita tá aqui no canal, no Setup Vendedores de Curso, foi um cara que pegou o indicador de graça do Trading View e vendeu pra galera aí a um monte de dólares aí. Aí tem outro, o Alpha, não sei das quantas, que também o cara pegou lá no Trading View de graça e começou a vender dizendo que era uma inteligência artificial a 1.500 dólares. Então visite aí a playlist, né? Setup Vendedores de Curso, que você vai ficar com o queixo caído, tá ok? Então tudo que eu uso aqui é aprendizado. Tem um pouco do nosso amigo Leonardo Fibonacci, tem um pouco do nosso amigo Rob Hoffman, tem um pouco do nosso amigo aí, o cara do Alligator, o Bill Williams. Então tem um pouquinho de cada um e a gente vai chegando aqui numa análise que vem se tornando bastante consistente. Uma vez que ontem eu comentei que a matriz de funding tava feia, a gente podia ter uma correção, de fato nós tivemos. Anteontem eu falei que a matriz de funding a gente tava bullish e a gente viu o salto que o negócio deu e hoje vamos dar uma olhada nesse treco aqui começando pelo SP500 e falando das VWAPs, tá? VWAP, pra quem nunca ouviu falar, é o preço ponderado pelo volume. A diferença da VWAP pra uma média é que a média olha só o preço. Ela esquece, ela ignora, ela joga na lama, tá? O volume que foi negociado naquele preço, tá? E eu sempre tenho batido nessa tecla do canal, tá? Tem gente que faz só price action, tem gente que faz só média, mas cuidado, porque talvez o indicador que você esteja usando seja apenas uma referência de preço. E pra sua análise ficar bem legal, bem bonita, eu profundamente acredito que você tem que ter um tripé. Você tem que ter uma análise de preço e aí tem média, tem Fibonacci, tem ADX, tem um monte de coisa que você pode usar. Tem o próprio price action, né? Que são linha de tendência, suporte, resistência, blá blá blá. Aí você tem a ferramenta de volume, que pode ser um perfil de volume, pode ser o volume em si, só o que aparece aqui embaixo, pode ser o candle color, pode ser WWV, pode ser a VWAP, tá? Que é o que eu tô usando aqui. E você precisa de uma confirmação de sentimento aí. O funding rate pra mim lidera quando a gente fala a respeito de tendência de mercado e o long short rate ou com o open interest fala quando a gente me ajuda muito na decisão de entrar ou não em uma operação, né? Então o funding rate pra mim é meio, tipo, uma geralzão, assim, né? Tipo, comecei o meu dia, qual que é a primeira coisa que eu olho? Eu olho o funding rate, o matriz de funding rate, que é exatamente isso aqui, eu já vou olhar com você e eu falo, puta, hoje mais ou menos o mercado deve ir pra cá. Vamos começar a olhar quem pode estar nessa tendência e quem tá fora dessa tendência, sacou? E aí na hora de entrar na operação, obviamente o funding rate, ele é um fator nocaute, né? Mas ali a gente olha mais pro long short rate e para o open interest, tá ok? Então falando de novo das VWAPs, eu tenho aqui, olha, quatro pares de VWAPs que eu tenho, assim, trazido elas no coração e olhado todo dia que são os possíveis fundos pra SP500, já já eu falo das do Bitcoin, tá? Essa daqui eu nem vou mostrar na tela, mas essa... Ah, uma outra coisa importante, gente. Eu fiz algumas mudanças aqui no meu OBS, atualizei o OBS, mudei a forma que a coisa tava sendo gravada porque o pessoal vem comentando que havia alguns travamentos nos vídeos, tá? Peço um milhão de desculpas pra vocês, vejam depois, depois se vocês puderem me dar um feedback Augusto travou, não travou, melhorou, não melhorou, porque daí eu vou me balizando e vou melhorando porque isso aqui é pra vocês, tá? Então essa VWAP vem do fundo de 2008, pra quem não sabe, né, do fatídico ano de 2008 se eu falo 2008 e não vem nada na sua cabeça, a gente, pelo amor de Deus, dá um Google procura aí Subprime 2008, entenda o que aconteceu lá, que é super importante, tá ok? E aí essa VWAP seria talvez o fundo mais fundo, mais importante do SP500 no momento mas aí a gente estaria falando de quase 50% de queda, tomara que a economia mundial não caia 50%, tá ok? Depois a gente tem aqui, olha, bonitinho aqui, aquele... aquela... como é que eu vou falar? aquela gripezinha, né, de 2015, 2016, que me projeta aqui um possível fundo, né, ou um possível... possível fundo não, vai, uma possível forte resistência aí nos 3,100, 3,200 do SP500, depois a gente tem aquela gripezinha, né, que aconteceu entre 2017, entre 2018 e 2019, que é aonde o SP500 deu uma boa segurada aqui, onde ele formou teoricamente um fundo, daqui a pouco a gente vai falar sobre a possibilidade de isso ser um fundo ou não, e aí a gente tá na região aí dos 3,500, 3,600, mais ou menos, 3,550, 3,650, e a gente tem aqui a gripezona mestre, né, a veia da lancha das gripes, né, beleza? Que aqui é o tal do Covid, beleza? E ela tá projetando aqui o fundo e o SP500 aí tá brigando com ele agora, tá querendo ganhar ele agora e vem conseguindo ganhar, a gente torce muito pra isso, tá ok? Onde o preço tá aí no 3,850, 3,950, alguma coisa aí nesse sentido. Então, esse que é o tal da VWAP, tem uma linhazinha vermelhinha aqui em cima, que é uma VWAP de topo, tá ok? Que talvez seria da mesma maneira, né, que a gente torce muito pro SP500 continuar segurando na VWAP do fundo do Covid e não vir buscar as outras, tá ok? Que seria, assim, muito bom, né, dada toda a desgraça que já aconteceu, se ela segurar aí pra gente tá ótimo. A gente também vem olhando a VWAP de topo, né, do SP500, traçada lá na All Time High, ali na região. Ai, caramba, quanto que foi ali? Esqueci, ó, deu branco agora. Mas acho que foi quase 5 mil, né, 4.800, 4.800 e poucos pontos aí. Então, basicamente, o que a gente quer é que o SP500, ele rompa essa VWAP do topo, tá ok? E, por consequência, não perca a VWAP do fundo do Covid. Por isso que eu trato essas regiões aí com o maior amor e carinho e olho elas aí com muita atenção, tá ok? Por quê, gente? Porque é o seguinte, né, se o SP500 romper, tá vendo que, eu vou dar mais um ali daqui a pouco, tá? Tá vendo que a VWAP do topo tá aqui? Se ele rompe essa VWAP, ele rompe também essa agulhada do SP500, abre caminho pros 4.300, tá? E aí, na verdade, ganhando essa VWAP, gente, o SP500, ele abre caminho aí pra voltar pra ATH, tá? Na minha opinião, a VWAP é um tanque de guerra, tá? Ela é literalmente um tanque de guerra. Você pode ver aqui, ó, as defesas de preço em VWAPs, elas acontecem aí de uma maneira muito forte, mas as quebras de VWAP, elas são muito violentas. Pode ver, ó, essa quebra de VWAP foi violenta, tá? Aqui o preço não chegou a vir, mas esse rompimento foi violento com volume. Aí eu tenho aqui um outro tanque de guerra segurando. Você vai que o preço vai afunilando nessa região. Olha a segurada de preço aqui, né, no diário. Eu sempre olho no diário no 4 horas. SP500 e outros ativos, eu costumo olhar no diário. Cripto, como é um pouquinho mais volátil, eu procuro fazer essas traçadas no 4 horas, tá ok? Mas aí, vai do gosto do freguês, beleza? Então, o preço do SP500, ele encontrou um desses tanques de guerra aqui e ele estava com muita vontade de romper. Ele veio pra romper isso aqui de verdade, tá? E, infelizmente, não está querendo romper, tá? Infelizmente, você pode ver aqui, ó, que eu acho muito legal quando a gente inclui o volume e, principalmente, o candle color. Gosto do seu, o que é o candle color, pelo amor de Deus? O candle color está lá na playlist de volume, que é basicamente uma projeção, tá ok? Do volume para o candle, pintando da seguinte maneira. Candle azul, sardinhada geral. Candle branco, já tem alguma sardinha mais inteligente. Candle amarela, um misto de sardinha com baleia. Candle amarela, baleada na área. Candle vermelho, aqui, quem manda é o market maker e você que se lasque, tá ok? Então, é o seguinte, aqui, gente, eu tenho uma grande vela de defesa de venda, tá? Então, o preço, ele veio aqui pra cima e aqui o market maker, que era do ONU diário, falou assim, daqui pra cima não vai, tá? Daqui pra cima não vai. E aí, ele atuou de novo aqui, ó. Daqui pra cima não vai. Inclusive, eu vi o app funcionando como um tanque de guerra. E agora, o preço brigou muito com essa região, tá ok? E assim, a gente teve duas velas amarelas na tentativa de sustentar o preço ali em cima, mas não foi, tá? Que foi essa e essa aqui. Foi, devolveu e aqui, essa vela aqui, talvez tenha sido divisor de águas, né? Onde realmente liquidou pra cima e pra baixo e o treco veio aqui. E, felizmente, o que dá alguma esperança pra gente, essa vela de correção aqui, ela não foi uma vela de market maker. Porque se é uma daquela vela violenta ali, como a gente viu, laranja, quem sabe até vermelha, aí a gente podia ver uma forte correção. Mas, em contrapartida, o Price Action entra aqui pra mostrar o quão formidável são as linhas dos bicos de Ikimoku. Cara, eu adoro isso, gente. Quando eu vejo um bico de Ikimoku, eu já fico louco, já querendo traçar. O que é essa história aqui do bico de Ikimoku? Vai lá na playlist de Ikimoku, tá ok? Você vai ver a história do bico de Ikimoku, que aconteceu um aqui, tá vendo? E olha só, quando ele aconteceu... E lembra que Ikimoku é projetado 26 períodos na frente, né? Então, o bico de Ikimoku aparece 26 dias antes de interagir com a moeda. Olha só que legal. Você já pode traçar e ficar de olho. Então, tudo isso aqui foi linha de Ikimoku, que ajudou a gente na análise. E quando o preço encontrou essa linha do bico de Ikimoku aqui, ele realmente encontrou uma resistência. E agora ele está querendo cair, do mesmo jeito que o preço meio que subiu aqui, obedecendo a linha de Ikimoku, está querendo cair, obedecendo essa linha, tá? Bom, essa queda aí, especulando aqui uma ação de nosso amigo Leonardo, pra quem não conhece Leonardo, Leonardo Fibonacci, tá ok? Ele está dizendo aqui que o preço vem até o 382 de Fibonacci, então dá pra esperar mais um pouquinho de queda aqui. Quem sabe o preço se segura aqui, mas o fato é que o preço não conseguiu ganhar a VWAP e está com cara de formação de fundo duplo, ou de topo duplo, tá? Se a formação é de topo duplo, a gente sabe que o tamanho aqui do fundo, que ficaria mais ou menos aqui, depois tem que traçar isso aqui com calma, até o topo e a projeção pra baixo, então a gente está falando alguma coisa aí de pelo menos entre o ponto 5,5 e o 8 de Fibonacci, que daria mais ou menos, vamos fazer uma continha rápida aqui, daria quanto, hein, gente? Vamos ver quanto que daria aqui. Daria aqui mais ou menos, talvez segurando pela uns 2, 3, 2,5% aí de SP500, então a gente sabe, né? Mais ou menos cada 1% no SP500 é 5% no Bitcoin, cada 5% no Bitcoin é 15% nas altcoins em média, né? Então parece ser alguma coisa pouca, mas não é, tá? Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas com essa queda do SP500 aí, o US 10 years subiu, vem subindo aí 0,85, vem aí com alta infinito, e uma coisa importante que a gente tem que olhar é que ele está realmente formando um fundo duplo, e nessa formação de fundo duplo, gente, o alvo aí vai longe, tá? Então, importante, tá? E aqui Dixie também, né? A gente até especulou a respeito de uma xícara com alça aí, com uma queda infinita, não aconteceu, o preço se recusou a cair e está indo lá pra cima. Então vamos lá. Aqui é importante. Eu ouvi uma frase ontem que disse o seguinte, o Dixie derrubou o Bitcoin. Tempo, qual a tua opinião a respeito dessa frase? O Dixie não derruba o Bitcoin, tá? O Dixie não derruba nada. O que baliza, né? O que baliza tanto o Dixie quanto o Bitcoin é o SP500. Então toda vez, toda vez que o investidor fica avesso ao risco, então ele vai buscar lastro. Ele busca lastro, na minha opinião, em dois lugares principais no momento, que é o dólar, tá ok? Muitas vezes no dólar, pra quê? Pra comprar o US Teniers, que são os papéis do governo americano. Ou seja, o mercado ainda acredita que o nosso amigo John Biden é o véio da lancha mais poderosa do mundo. Acredita que os Estados Unidos é o país mais poderoso e que a moeda americana ainda é um refúgio, tá? Muitas vezes a gente também vê uma corrida pro ouro, né? Como a gente viu aí, não vou olhar agora, mas uma corrida pro ouro... Uma corrida pro ouro, né? Com uma queda de SP500, Dixie e US Teniers, dá medo. Porque daí significa o seguinte, o cara está avesso ao risco e não está acreditando nem nos Estados Unidos. Tanto não está acreditando que ele está comprando ouro, porque ele sabe que o ouro é uma grande reserva de valor. Quem diria que o Bitcoin não se tornasse algo parecido? Mas parece que ainda não é o caso, tá ok? Beleza, gente? Feito isso, eu quero dar uma olhadinha aqui no Bitcoin agora. Porque eu quero fazer... Eu quero dar essa olhada aqui no Bitcoin, da mesma maneira que eu olhei o nosso amigo SP500, pra você sacar de onde vêm essas VWAPs, tá? Eu poderia abrir o BLX, mas eu não vou abrir o BLX aqui. Eu vou abrir aqui o Bitcoin mesmo. Vai dar um pouquinho de trabalho aqui. Mas é a mesma história da VWAP. As VWAPs que eu tracei... Deixa eu tirar aqui o nosso amigo Ikimoku e as fractais aqui, pra ver se a gente ganha um pouquinho de tempo. Ó, você está vendo aqui, ó. Está dando uma travada aí, mas eu espero que o vídeo talvez esteja dando uma travada agora. Porque de fato, né, está travando a minha internet aqui e não está puxando os dados, as informações. Tá ok? Será que vai vir? Ah, veio. Beleza. E devagarzinho aqui o treco está vindo, tá? Primeira coisa legal da gente olhar no Bitcoin. Bitcoin, cheguei a comentar com vocês aqui o seguinte, né? Que esse nível aqui dos 25 conto é um nível extremamente importante. Dá pra gente ver isso aqui. Por quê? Porque acima dos 25 mil, você está vendo que eu tenho um baita do imbalance aqui, né? Uma coleção de Fair Value Gap. E eu havia comentado também isso lá no fundão lá do Bitcoin, ali na região dos 24 mil. Falei, ó, gente, dos 24 mil? Não, caramba, onde é que foi aqui? Eu esqueci, onde é que foi aqui? Isso, foi mais ou menos aqui, ó. Dos 17 mil e pouco. Falei, gente, você obtica ganhar esta região, tá? O alvo vai ser lá nos 25 conto. Porque, não, na verdade, eu primeiro falei 22, porque a gente tinha essa região aqui de acumulação aqui nos 22. E falei que se rompesse os 22, ele iria nos 25 pelo mesmo motivo, porque não tinha nada atrapalhando ele, tá ok? Então, o que acontece? Agora, gente, é o seguinte, se o Bitcoin perde os 25, o alvo, gente, ele vai virar os 30 mil dólares. Assim, mas vai ser, ó, 3, 2, 1. Só que temos um grande problema, tá ok? Você está vendo que eu tenho uma VWAP aqui, que foi desse pullback, uma VWAP aqui, que foi desse pullback, uma VWAP aqui, que foi desse pullback, e uma VWAP aqui, que foi desse pullback. Augusto, por que você não está colocando aqui as VWAPs de fundo? Eu vou mostrar para você, você está vendo aqui esse baita volume negociado aqui no Bitcoin? E olha a importância aqui do volume, tá? Olha a importância do volume na tua análise gráfica, tá? Esse fundo do Bitcoin, ele formou uma laje aqui, ó, uma laje de concreto, tá? Uma laje de concreto aqui embaixo, que é esse perfil de volume. E esse perfil de volume aqui parece, eu estou confiando muito nele aqui, que está aqui na região aqui, ó, de R$16,00, mais ou menos. Estamos em confluência com o limite da amizade do nosso amigo Leonardo, né, Leonardo Fibonacci. Aqui, ó, tá vendo que bonitinho? Beleza? E agora eu preciso fazer um ajuste, porque ontem o gráfico estava assim, você sabe que eu não gosto muito de mudar esse gráfico sem ser na sua frente, tá? Então agora eu mudei. Então, a correção aqui de Fibonacci, limite, ficaria aqui na POC, continua aqui em R$16,00 e R$800,00, mais ou menos. Então vamos lá, o que isso quer dizer, gente? Olha só como foi o rompimento dessa VWAP, desse topinho aqui. Olha como foi o rompimento dessa VWAP, desse topinho, desse topinho lá de trás. Mas esse, como é um topo mais antigo, deu uma lateralização, rompeu. Olha o candle de rompimento da VWAP, gente. Vem discutir VWAP comigo. Ai, mas foi a EMA 200 que o vendedor de curso falou. Tá, então quais foram os outros pontos que o vendedor de curso falou, né, que causou essas velas de altíssimo volume com o rompimento, tá? Então faz o seguinte, faz o seu vendedor de curso preferido explicar tudo, tá? Aqui foi VWAP, tá claro. E eu vou te mostrar porque foi VWAP, tá? É o seguinte, ninguém falou a respeito do que parou o Bitcoin aqui nessa região, aqui mais ou menos aí, dos 23 e 824, ninguém tá explicando isso aí. E eu tô dizendo pra você que é a VWAP, é a VWAP da all-time high, é a maior resistência que a gente pode ter no momento, tá ok? Sacou, gente, a gravidade da situação? Então, ó, o que me preocupou aqui um pouquinho foi, a gente teve uma grande acumulação, só que essa grande acumulação aconteceu em forma de cunha, cunha rompa abaixo, né? Aí juntou que o funding rate tava bearish, então todas as forças aí fizeram com que o preço viesse cair. E o mais legal, se você medir aqui, ó, o comprimento dessa cunha, dá mais ou menos o alvo aqui mesmo, que coincidiu com a VWAP do segundo topo depois da ATH, né? Segundo topo de pullback aconteceu, ah, não lembro, não vou falar data que eu vou falar besteira aqui, tá? Então agora discute comigo a VWAP, gente, tá? Discute comigo aí, ó, como é que o preço tem esse baita trabalhão, sobe com esse volume aqui, ó, e depois cai com esse volume aqui absurdo, com esse volume aqui absurdo, tá? Um engolfo de preço, né, um engolfo de preço com engolfo de volume, ok. O que dá alguma esperança é que eu não tive um engolfo aqui de pelo menos 50% desse candle. Então pode ser número um, pode ser número um. Houve um fake out, o preço deve lateralizar aqui mais um pouquinho, e dependendo de como lateralizar, a gente deve sim ter um rompimento com busca dos 30 mil. Certo? Beleza. Segundo ponto, realmente o market maker não vai deixar subir, a gente pode ver até talvez uma formação aqui de um fundo duplo, e aí a gente vai corrigir conforme orientação do nosso amigo Leonardo, sabendo que a laje, ela tá aqui nessa região, tá ok? Mas tudo isso, pra falar pra vocês, gente, a importância que tem uma VWAP, tá? VWAP é super importante. A VWAP, ela é o preço médio, ela é uma das ferramentas que a gente acredita fortemente que o market maker olha, tá? E aí, quando você junta isso com o smart money, né, quando você junta isso com uma análise de Fibonacci, com o perfil de volume, o negócio fica massa demais, tá? Agora, não dá mais, gente, não dá mais, gente. Sabe pra ficar confiando só em RSI, em Fibonacci? Ah, RSI aqui, RSI ali, não dá mais pra isso, tá? Não dá. Tá, tem que dar uma melhorada, tem que dar um up na análise aí, tá ok? Belezinha? Então, tô muito de olho nesse nível aqui, né? A VWAP disse que o preço não deve subir com tudo isso de força. E aí, a gente vem olhar pra matriz de funding rate. Por quê, gente? Porque se a matriz de funding rate estivesse totalmente verde, tá? A gente poderia, eventualmente, acreditar que a turma estaria shortando o mercado com todo o ódio do mundo e aí a gente poderia ver o movimento bullish, como a gente viu não ontem, mas anteontem, quando o preço deu uma bela de uma movimentada pra cima, tá? Se, de repente, a matriz de funding estivesse vermelha, ou seja, fundings extremos positivos, a gente poderia ver o contrário, a gente poderia ver uma segunda pernada de queda aí, tá ok? Beleza? E, na verdade, se você olhar... Ah, e ó, as outras corretoras são uma referência. Quem manda no mercado hoje é a Binance, porque o maior volume tá lá, tá? Tá ok? E aí a gente olha, ó, tá? Funding rate do Bitcoin negativo, a turma lá na Alkex, né? Tá alongando agora, mas vai shortar daqui a pouco. Dixie, de Dixie, perdão, né? Ó, já mudou aqui, Baybit, Gate, Neutro, BitGet querendo ficar bearish, mas assim, eu vejo uma certa neutralidade, né? Bastante diferente do que foi ontem, né? E o mercado, em geral, é só você vir aqui e colocar aqui em ordem crescente, barra decrescente, né? Ou tanto faz, mas aí pra gente ver o seguinte, o DGB, cara, eu não sei o que acontece com o DGB, eu não conheço esse token, tá? Preciso estudar ele um pouco mais, mas o funding dele é sempre positivo, cara, nunca vi isso. Mas a gente tem aqui, ó, três moedinhas com funding positivo aí em condição bearish, tá ok? E aqui embaixo a gente vai ver o que tem lá, ó, duas moedas com funding negativo, tá? Então, é assim, né? O mercado parece estável, o mercado quer que a gente acredite que de repente hoje vai ser um dia meio paradão, talvez uma correçãozinha, uma ameaça de alta e etc e tal, coisas do gênero, tá ok? Ah, eu fechei o gráfico, fechei o gráfico, mas eu já vou voltar no gráfico aqui. É que aqui eu estava, peraí, eu preciso te mostrar um negócio antes de acabar o vídeo, vai ser rápido. É que eu estava olhando aqui as análises que eu fiz aqui pra área de membros, né? E, assim, algumas são muito boas, outras nem tanto, porque a gente explora possibilidades, né? Você vê, por exemplo, aqui, que a entrada de short da Ocean não aconteceu. Mas, você viu quanto foi segura essa entrada de long, né? Tudo bem, tem que ter algum estômago, tem que ser, ou entrar de uma maneira muito sábia nesse token, né? Ou numa operação como essa, porque demorou, né, gente? Mas a Ocean bateu o alvo que a gente havia discutido junto lá e printou 78% pra quem, de repente, a gente acreditou nisso aí e foi pras cabeças com um stop de 10%, né? Então, quer dizer, se o stop é 10%, 10% é o stop alto, né? Porque se você entra com 10% da sua banca alavancada 10 vezes, 10 vezes 9 dá 90, né? Então, você perderia, teoricamente, toda a sua margem dentro dessa operação. Então, você aloca lá dentro uma margem que você, de fato, pode perder sem problemas, ou então você diminui a tua alavancagem, tá ok? Aí tanto faz, sacou? Mas olha, que coisa bonita, né? Se você quer ser membro do canal, tem aí aí embaixo o link do canal, mas não é isso que eu queria falar. Deixa eu voltar aqui, né? Voltando aí no Bitcoin. Uma coisa que aconteceu hoje aí que eu achei um pouco estranho e quero pontuar pra finalizar o vídeo. Cadê aqui, ó? É o indicador do Bitcoin que eu uso, que aqui são os perpétuos, tá? Então, eu somo aqui todo o market cap, né? Do perpétuos e do futuros, tá? E aí eu tenho só isso diário. E ontem foi engraçado, né? Ontem a gente percebeu uma redução. Tudo bem, vai. Tudo bem, vai lá. Desde outubro de 2022, a gente percebeu uma queda muito abrupta, tá ok? Aí aqui, ó, no comecinho de janeiro, no dia 20 de janeiro, a turma veio com força daqui com a subida do Bitcoin. A turma veio com força e ontem a gente teve uma quedinha aí de 3%, 4%. Então, eu só quero ficar de olho se isso aqui inicia. Se isso é uma bandeira de baixa e inicia uma nova tendência de queda, tá? Pelo seguinte, se a gente iniciar uma nova tendência de queda, a gente pode romper um fundo aqui muito antigo em relação aos perpétuos e aí ver um desinteresse completo, desinteresse completo do mercado em operar futuros, tá? E assim, gente, tem muita especulação a respeito disso, mas essa é uma das coisas que eu sonho quando eu vou dormir. Eu sonho que, eventualmente, o fundo do Bitcoin, de fato, vai acontecer quando o mercado conseguir limpar todo o mundo de perpétuos e de futuros. E quem sabe isso não acontece se realmente isso aqui... Deixa eu tirar a escala logarítmica para dar uma olhada melhor. Se isso aqui, de repente, não acontece num rompimento desse fundo aqui, vindo aqui de 14 bilhões para que apenas 10 bilhões, tá? Então, uma perda aí de 30%, vai? Bom, vamos botar na conta aí 30% do que tem de grana hoje em futuros. E uma vez que isso tudo esteja 100% limpo e as pessoas desistam completamente de operar em derivativos, ficando só eu e você e a turma do conhecimento, pode ser que o Bitcoin, de fato, printe aquela bullrun que a gente acredita que um dia vai acontecer. Forte abraço para vocês. Excelentes trades, qualquer coisa, comentários abertos aí, hein? E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL